Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você foi demitido ou pediu demissão, e agora quer saber se o salário daquele mês, antes dessa situação, você vai receber no momento da sua rescisão, antes da sua rescisão ou após a sua rescisão. E no caso de uma demissão por justa causa, como que isso acontece? Você cometeu uma das situações que dão justa causa e o seu salário é perdido, você recebe no momento da sua rescisão? Será que o aviso prévio influencia no seu salário, no momento que você vai receber o salário da sua rescisão? Como fica? Você pode acumular o recebimento do aviso prévio com o seu salário? Se você tem dúvidas nesse sentido, quer saber melhor sobre esse assunto, eu aconselho que você assista esse vídeo até o final. Assistindo esse vídeo até o final, eu terei condições de te explicar tudo o que é necessário para que você não tenha mais essa dúvida na sua vida. Uma outra coisa que eu vou pedir que você faça é que verifique se você já é um dos inscritos no canal. Caso ainda não tenha feito sua inscrição e está assistindo o nosso vídeo, eu lhe convido, faça essa inscrição agora, porque nós vamos te ajudar com a informação e você nos ajuda com a sua inscrição. Aproveita e ativa o sininho com todas as notificações, deixe o seu comentário aí em caso de dúvidas, que a gente pode gravar até mesmo um vídeo relacionado à sua pergunta. Compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos que você puder e se você já fez essas pequenas coisas que ajudam muito o nosso canal, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode seguir a gente no Instagram, arroba Explicando o Direito YT. A situação do pagamento do seu salário no momento da rescisão, ela tem como momento para ser considerado inicial aquela comunicação de que aquele contrato de trabalho será encerrado. Esse é o ponto-chave que determina quando que você vai receber o seu salário na rescisão, com qual nomenclatura você vai receber o seu salário na rescisão e qual vai ser o valor do seu salário na rescisão. O que eu posso te antecipar é que o seu salário você vai receber no momento da rescisão. O correto é isso. Caso isso não ocorra, você tenha o direito a ser reclamado e não foi respeitado no momento da rescisão. O seu salário, quando você for receber ele no momento da rescisão, ele vai estar com o nome de saldo de salário. Por quê? Você trabalha o mês para no mês seguinte, Normalmente, até o quinto dia útil, conforme está previsto isso na CLT, você recebeu o valor do seu salário pelo mês anterior trabalhado. E essa previsão da CLT é uma regra que pode ser modificada à data caso as pessoas concordem com isso, contratem assim o contrato de trabalho. Mas, na maioria das vezes, ocorre dessa forma de ser recebido até o quinto dia útil do mês posterior, conforme está escrito na CLT. Então, nesse caso, se você está trabalhando e é demitido ou pede demissão ao longo de um mês que você ainda não recebeu por aqueles dias trabalhados, vamos dizer que você já trabalhou 15 dias daquele mês e ocorreu o momento daquele contrato ser avisado que ele vai acabar, que ele vai terminar pela sua demissão ou pelo seu pedido de demissão. Nesse caso, aqueles 15 dias, você não perde, você vai receber. Só que esses 15 dias virão com uma nomenclatura de saldo de salário na sua rescisão quando ela for calculada naquele momento. Uma coisa que vai acontecer também é que, quando você tem um momento da demissão ou do pedido de demissão, existe a questão do aviso prévio. O aviso prévio entra no lugar do seu salário. Na verdade, o aviso prévio é como se fosse o seu salário. É a mesma coisa, o mesmo valor. Só que ele ganha essa nomenclatura porque você está fazendo ou estão fazendo a situação de lhe comunicar o final do contrato de trabalho com um prazo já determinado para isso. E nesse momento, você tem situações como a empresa não deixar você cumprir o aviso prévio e ela vai te indenizar. Então, ela vai te antecipar um salário na rescisão. Ou você trabalhar o aviso prévio. Então, você vai normalmente trabalhar aquele mês e vai receber como se fosse o seu salário. Só que, na verdade, é o aviso prévio. Mas é também o seu salário. Não é que somam. Substitui. É a mesma coisa, só que só muda o nome. No caso do aviso prévio, você pode resolver não querer trabalhar o aviso prévio. E aí, vão te despontar esse valor na rescisão. No momento da rescisão, um dos primeiros cálculos que existe naquele papel de termo de rescisão é o saldo de salário. Que é o cálculo desses dias que você trabalhou e não recebeu. Ali está o salário que você tinha que receber, mas não foi pago no momento em que comunicaram ou você comunicou que o contrato de trabalho seria encerrado. No caso da demissão sem justa causa, o aviso prévio tem que ser dado pela empresa a você. A empresa vai te dar um comunicado para você assinar, informando que o seu contrato está em aviso prévio e que daqui a 30 dias vai ser encerrado. Nesse comunicado, nesse momento desse comunicado, você vai ter a situação que eu acabei de explicar. Dali pra frente é aviso prévio. Aqueles dias que você tinha que receber e não recebeu, vão ser saldo de salário. Se você, por um acaso, optar por não cumprir o aviso prévio, ou se a empresa optar por não deixar você cumprir o aviso prévio, essa situação vai acontecer na hora. Aqueles dias viram saldo de salário e dali pra frente é aviso prévio, que ou vai ser despontado ou vai ser indenizado. Se você cumprir o aviso prévio nessa demissão sem justa causa, você vai receber o valor do aviso prévio, como também o seu salário, como o seu mês de salário trabalhado. Vai ser a mesma coisa. Não é que soma, é que só muda a nomenclatura, mas vai ser o mesmo valor do seu salário que você vai receber naquele mês que você trabalhou o aviso prévio. E na rescisão, o seu saldo de salário vai ser pago juntamente com os seus demais direitos. Caso você peça demissão, se você pedir demissão, é o contrário. Você notifica a empresa de que está saindo daquele contrato e vai dar à empresa um prazo de 30 dias, que é o aviso prévio. Onde o seu salário, caso você cumpra o aviso prévio, passará a ser o aviso prévio, o valor do aviso prévio. E no caso de você já manifestar, não cumpriu o aviso prévio, você vai ter o desconto daquele valor que vai ficar como se fosse o seu salário que você não trabalhou, que você tinha que trabalhar, mas não quis trabalhar. No caso da empresa não querer que você cumpra o aviso prévio, aí vem a indenização desse valor a seu favor, que aí é como se você recebesse. Já adiantado, um mês de trabalho, que no final das contas você não vai trabalhar porque a empresa não permitiu. E por último, vem a situação da justa causa. Se você for demitido por justa causa, a empresa te notificar que você cumpriu uma das situações ilegais no contrato de trabalho, você vai ter somente o saldo de salário. Não existe aviso prévio na justa causa. O contrato é encerrado ali naquele momento e você não vai receber nenhum valor referente a aviso prévio. Mas os dias que você trabalhou, que é aí o ponto que eu disse no início do vídeo, o momento do encerramento do contrato de trabalho, desse comunicado de encerramento do contrato de trabalho, aqueles dias que você trabalhou antes da justa causa aplicada, serão pagos conforme saldo de salário na sua rescisão. Na verdade, é praticamente o direito que você vai receber nessa rescisão, com exceção de férias que você tenha direito e por um acaso não recebeu no momento correto. Então, nesse caso, o seu salário, você pode ficar tranquilo porque tem que estar presente na sua rescisão. Seja ele através do saldo, que é o valor proporcional para bagagem não recebido, seja ele através do aviso prévio, ele tem que estar ali presente na sua rescisão. Caso não tenha saldo de salário e nada de aviso prévio e você simplesmente foi desligado da empresa ou trabalhou e não recebeu nada disso, procure um advogado para verificar essa sua rescisão e talvez reclamar esse seu direito na justiça. Se você assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica se você está inscrito no canal, caso ainda não fez a sua inscrição e assistiu o vídeo até esse ponto, nada mais justo do que você fazer a sua inscrição agora. Deixe o seu like, ative o sininho com todas as notificações, faz o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela sua participação. Toda segunda e quinta-feira, às 19h, estaremos fazendo vídeos novos no canal. Toda quarta-feira, às 19h, o conteúdo resumido, um vídeo direto ao ponto do direito que a gente está ali comentando. Segunda-feira, o short ao meio-dia, um minutinho do seu direito, rapidinho para você aprender. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.